Nesse vídeo você vai ver como uma simples textura usando argamassa pode mudar o ambiente da sua casa. Essa é uma decoração de baixo custo que pode substituir um revestimento cerâmico. Então bora para o vídeo! Vamos começar preparando a argamassa AC1. Um saco de 20kg custa apenas 12 reais e rende até 5 metros quadrados desse trabalho. Esse é o ponto da argamassa. Eu vou umedecer meu painel que está no reboco. Dessa forma a argamassa tem uma melhor aderência na parede. Com a desempenadeira de aço aplico uma camada de uns 3 milímetros de espessura. E pode ser bem regular assim. Dessa forma criamos uma textura aleatória que depois quando dividirmos vai ficar show de bola. Depois que a argamassa estiver seca vamos dar início a marcação. Para isso eu uso um nível de bolha. Não tem erro gente, é só observar o nível e o prumo. Eu estou usando um formão com 2 centímetros de largura para arriscar. As formas que você vai criar são de acordo com o seu gosto. Dá trabalho mas fica bem legal. Agora eu vou marcar de uma forma diferente. Meço de 7 em 7 centímetros dos dois lados. Usando a régua eu ligo os pontos. Agora meço de 12 em 12 centímetros. Com a régua em pé eu risco um carreiro e falho o outro. Dessa forma nós criamos tijolinhos na parede. Marcações prontas. Agora retiramos o pó que ficou para iniciar a pintura. E vamos usar a Smart Finish. Essa tinta é um permeabilizante e emborrachada também. E vocês vão ver a cobertura show de bola que ela tem. Eu usei o corante preto para dar a cor. E agora é só passar para a bandeja. E eu vou usar um rolo de lã alta para alcançar todos os cantinhos do trabalho. E olha só como fica fácil pintar. Espere secar e depois se você quiser dar mais uma proteção pode usar a Smart Resina. Como a tinta já é emborrachada você vai gastar muito pouco resina. E só uma de mão já puxa aquele brilho. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.